A Tati Simon preparou uma reportagem pra gente falando do que pode e do que não pode no domingo, dia de eleição. Faltam apenas quatro dias para que os eleitores vão às urnas e o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul publicou um alerta para reforçar o que é permitido por lei e o que é vetado. O objetivo é evitar possíveis problemas com a justiça eleitoral. A lista é extensa e muitos eleitores acabam se confundindo. A grande novidade no pleito deste ano é a proibição do celular na cabine de votação. O eleitor até pode ir ao colégio eleitoral portando o aparelho, até mesmo usar o aplicativo e-título para se identificar ao mesário. E é neste momento que ele irá deixar com o mesário o celular e também o documento de identificação, como explica o advogado, é defurtado. O mesário vai recolher esse celular na mesa e você vai até a cabine e vota e no retorno você pega o seu celular. Será proibido levar o seu celular até a cabine de votação. Com relação à arma de fogo? Também está proibido adentrar e votar portando uma arma de fogo. Sem celular na hora de votar, o recurso é levar a colinha dentro da cabine, o que é completamente válido. Olha, é, mas... Papelzinho. É, papelzinho, não está no papelzinho aí. Está na mão. Número está na mão, caneta. O celular não pode, mas a colinha está liberada. A colinha está liberada, né? Entrar ali sem ninguém ver, no bolso. Está tudo certo. Ah, tem que levar a colinha, né? É difícil de decorar. E assim como era antigamente, leva a sua colinha no papelzinho ali, escrito mesmo a caneta, ou no santinho, alguma coisa. Dá certo. Que as redes sociais desempenham um papel fundamental nas eleições 2022 não é nenhum segredo. Mas é importante que o internauta esteja atento ao que a lei prevê. Publicações que fomentem ou incentivam o voto a algum candidato podem ocorrer até às 10 da noite do sábado, véspera do domingo de eleição. Depois, no domingo, as publicações precisam ser limitadas a desenvolver o papel de exercício do voto. Não pode falar sobre nenhum candidato em especial, porque aí configura crime eleitoral. Publicações feitas até à véspera da eleição não precisam ser excluídas das redes sociais. Mas no domingo é proibido. E se caso o internauta flagrar a prática nas redes sociais, pode denunciar. Você pode denunciar junto ao Ministério Público Eleitoral, que vai ser investigado e, posteriormente, podendo ser processado e até mesmo condenado criminalmente. Manifestar o seu voto você pode. A partir do momento que você está solicitando aos seus seguidores que votem com você no mesmo candidato, você está fazendo uma propaganda eleitoral e, consequentemente, isso é proibido. Isso não pode. As postagens, feitas até no sábado, no dia 1º, até às 22 horas da noite, não há necessidade de exclusão de qualquer tipo de propaganda. Essa propaganda foi feita dentro do período liberado pela legislação e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, não há necessidade de exclusão. Porém, você não pode fazer uma nova postagem pedindo voto ou fazendo manifestação com relação aos seus candidatos. Isso não pode. Além da boca de urna, é proibido qualquer ato que caracterize manifestação coletiva. Aglomerações de pessoas utilizando roupas padronizadas, uso de altos falantes e amplificadores de som, além da realização de comício ou de carreata, também são proibidos. Na data do pleito, a manifestação individual e silenciosa do eleitor por determinado partido político, coligação ou candidato é permitida. Isso pode ser feito por meio da utilização de bandeiras, broches e adesivos. O que pode é você ir até a urna sem fazer qualquer tipo de pedido de voto e fazer a sua manifestação pessoal. Por exemplo, o bóton, você pôr um bóton na sua roupa e ir até a urna é uma manifestação individual que não caracteriza pedido de voto ou propaganda eleitoral. O que não pode é fazer propaganda eleitoral no dia da eleição, que é a chamada boca de urna, né? Isso está proibido. Também pode utilizar a manifestação individual, por exemplo, o adesivo no veículo. Se você já escolheu o seu candidato, está com o adesivo no seu veículo, não há necessidade de tirar esse adesivo. As penas para quem cometer crimes eleitorais podem variar de seis meses a oito anos de detenção e multa, segundo o TRE de Mato Grosso do Sul. As penas para quem cometer crimes eleitorais podem variar de seis meses a oito anos de detenção e multa, segundo o TRE de Mato Grosso do Sul.